Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank e nesse vídeo aqui vamos falar a respeito do picpay que vai oferecer investimentos pelo app Oi pessoal se você não é inscrito no nosso canal eu peço que você se inscreva ative o Sininho para não perder notificações de vídeos novos aqui no canal clique em gostei e se quiser ter acesso a conteúdos exclusivos e conteúdos do canal com antecedência clique no botão azul e seja membro do canal digital bank nesta semana o picpay anunciou que vai oferecer opções de investimentos através de fundos e outros produtos financeiros dessa forma o aplicativo tenta se consolidar como uma plataforma financeira multiuso para seus clientes geralmente o picpay lembrado como a opção de transferência de pequenos valores ou quantias o dinheiro entre usuários Além disso o app é utilizado para patrocínio de artistas e outros profissionais contudo a possibilidade de investir pelo app deve atrair pessoas de fora do universo do investimento caso seja intuitivo no Brasil no Brasil a gigantesca maioria da população não investe seu dinheiro o principal razão por isso é o desconhecimento sobre o assunto é de se esperar que a gama de investimentos oferecido pelo aplicativo seja exatamente acessível ao consumidor que não costuma investir em outro lado difícil que esses investimentos produtos seja atrativo para os investidores veteranos agora só resta esperar para ver qual tipo de portfólio de produtos oferecidos pelo picpay para que uma análise mais profunda seja realizada bom gente como vocês puderam observar aí o picpay mais uma vez pretende inovar no seu aplicativo e dessa vez a empresa vem a público para afirmar que agora eles vão oferecer investimentos para seus clientes e agora a gente se prepara para ver aí um investimento por parte do picpay para oferecer produtos da carteira de investimento para essas pessoas a pergunta que não quer calar a gente é o seguinte que da mesma forma que a empresa está fazendo essa medida aí para atrair novo público para dentro do aplicativo e agora por parte de investimentos a gente tem que ver também se a empresa também está se preparando para oferecer um suporte para esses clientes que vão investir o seu dinheiro dentro da plataforma porque imagine aí se você transfere 500 600 reais 300 reais e fica louco da vida porque o dinheiro não caiu não foi transferido ou ficou bloqueado sumiu da sua conta agora você me responde aí você faz um investimento simplesmente dá qualquer um tipo de problema lá estranho como sempre acontece com algumas coisas do picpay e não tem suporte você vai fazer o que vai recorrer a quem é essa pergunta que não quer calar quero saber você o que você acha agora do picpay oferecendo investimentos para os seus clientes essa sua modalidade ainda não tem data mas a empresa pretende que isso fique disponível para os seus clientes em breve e quando a gente fala em breve dependendo de picpay a gente bem sabe que não tem uma data específica porque eles falam uma coisa e colocam a data totalmente diferente isso a gente viu acontecer também com seu cartão picpay card deixa aí a sua opinião a respeito desse assunto e se você não é inscrito aqui no nosso canal eu peço para que você se inscreva para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima falou